Vem comigo, vem comigo, porque o Bolsonaro tá recebendo um show de apoio nesse segundo turno e com essa força toda, tudo indica que ele vai ganhar a eleição no segundo turno com tranquilidade. Ah, Bruno, calma aí. Sério, o Lula só vai ganhar a eleição se acontecer algo que eu vou deixar pra falar no final do vídeo, porque é polêmico, mas eu vou tratar de números aqui. E tem mais, vai além do apoio. Eu já tô vendo pessoas, e vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que anularam o voto no primeiro turno pra presidente e já estão declarando o voto no Bolsonaro no segundo turno. É, a consciência, a sombra do petismo bateu na mente delas com o resultado do primeiro turno. O Lula terminou na frente do Bolsonaro. Então, uma hora, a consciência cobra. E aí, vamos falar desse apoio. Ontem mostrei aqui Zema, o prefeito de Ribeirão Preto, Deltan Dallagnol, e tem mais também pra mostrar hoje. Mas o apoio de Zema, ele é fundamental. Veja bem, o Zema teve mais votos do que o Bolsonaro em Minas Gerais. Mais de 6 milhões. E o Lula terminou na frente. Uma coisa surreal. A gente cobra, sim, investigação. A gente não entende o que aconteceu. Porém, há quem diga que muita gente que votou no Zema no primeiro turno, votou no Lula para presidente. Eu acompanhei imagens pela internet esses dias que teve até campanha de Zema e Lula. Meu Deus do céu, não acreditei. Então, tá aí até uma certa explicação pra essa loucura que aconteceu em Minas Gerais. Lula ganhando em Minas. E aí, há quem diga também que o Lula vai perder aí cerca de 2 milhões de votos para o Bolsonaro com o apoio do Zema a Bolsonaro. Eu não sei. Tô soltando aqui notícias que aparecem aí na internet. E Zema disse que vai chegar com tudo por conta da tragédia que foi o PT em Minas Gerais. Não só no governo estadual, mas em várias prefeituras, cidades lá de Minas. que vão chegar junto com o Bolsonaro também. E aí nós temos Cláudio Castro no Rio de Janeiro com algo parecido. E eu mostro pra você que teve petista apoiando o Cláudio Castro. Teve voto, gente pedindo voto pra Castro e Lula aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Isso aqui é uma coisa incrível, gente. Quaquá, ex-prefeito de Maricá, foi eleito dobradinha com Cláudio Castro. Uma coisa surreal. Ele pegou esse print e aqui no Rio foi uma prostituição, pra você ter ideia. Tem aqui em mãos. Onde já se viu Cláudio Castro com André Siciliano do PT aqui. Gente, que doideira. Então aconteceu de tudo nesse primeiro turno. E agora você só tem Lula e Bolsonaro. E Cláudio Castro vai também chegar firme. Até porque ele foi eleito. Ele vai precisar, na verdade reeleito, ele vai precisar de apoio do presidente da República e vice-versa. Gente, fechamos um cenário, como eu disse no primeiro vídeo. No primeiro vídeo não, perdão, no vídeo de ontem. Perfeito pra Bolsonaro governar. Não tem como ou por que Lula chegar no poder. Ele não vai conseguir governar porque preparamos uma estrutura para Bolsonaro governar. Então vamos lá. Mais votos podem surgir aí para Bolsonaro no Rio de Janeiro. Vai lembrar que Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro, mas pode ter mais votos agora no segundo turno, com esse apoio. Nós temos também no Paraná o Ratinho, Ratinho Júnior. E ontem mostramos aqui o Dallagnol. Eu quero até mostrar de novo aqui. Acompanhe. No segundo turno, meu voto vai ser em Bolsonaro contra Lula e o PT. Ele foi o deputado federal mais votado do Paraná. E agora surgiu o apoio do Sérgio Moro. Veja bem, é importante mostrar isso aqui. Eu até retuitei lá. Sérgio Moro disse o seguinte. Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro no segundo turno o apoio para Bolsonaro. Mas, Bruno, o Sérgio Moro é um traíra. Esse não presta. Gente, a gente precisa de números. A gente precisa de votos. Sim, é um traíra. Eleitores do Sérgio Moro estão no Paraná. Mas ele é reconhecido por todo o Brasil. Ele foi o cara que colocou o Lula na cadeia. Depois fez as suas lambanças aí. Entrou na política, se perdeu, se manchou. Mas ele é conhecido em todo o território nacional. E muita coisa que ele fala, muitos seguem. E é isso. É o Moro. E muitas pessoas que votaram, que apoiam o Sérgio Moro, votariam no Moro, caso fosse candidato a presidente, votaram na Simone Tebet. Ou até mesmo na Soraya Trunic. Ou anularam votos. Sei lá, de repente alguns até votaram no Lula. E isso é importante. Embora Simone Tebet esteja aí prestes a conversar com o Lula para declarar apoio ao Lula, ela, com quase 5 milhões de votos, eu acho que ela não tem condições de arrastar esse eleitorado para o Lula. Até porque o voto na Tebet foi um voto do antipetismo e do antibolsonarismo. Ou seja, não é porque ela vai apoiar o Lula. Inclusive, muita gente votou na Tebet porque ela meteu pau no Lula também. E agora vai apoiar. Ou seja, quem vai acabar perdendo esse eleitorado é a própria Simone Tebet. Então, o Sérgio Moro declarando apoio no Bolsonaro, muitos votos da Simone Tebet poderão migrar para Jair Bolsonaro. Porque foi aquele voto meio que crítico, indeciso. Lula, Bolsonaro, não. Vou de Tebet. Mas agora a consciência vai pesar e o Moro pode ser aquela voz para tirar a dúvida ou a indecisão do eleitor. Então, Bolsonaro. Então, o Sérgio Moro apoiando é capaz dele induzir, digamos assim, votos no Brasil inteiro. Mas, Rodrigo Garcia, que embora seja uma figura irrelevante, hoje foi o terceiro mais votado no pleito eleitoral. No governo, disputa pelo governo de São Paulo. E já declarou apoio a Bolsonaro. E isso também é importante. Então, muito eleitor do Rodrigo Garcia, PSDB, votou no Lula. Até porque o Alckmin está lá e muitos não gostam do Bolsonaro. Mas o Rodrigo declarando vai tirar esses votos do Lula e transferir para o Bolsonaro. Sim, eu acredito nisso. E aí, estamos falando de milhões de votos. O Sérgio Moro, idem, se ele tirar 2, 3 milhões da Tebet, ou seja, tem 2 milhões do Zema, 2 milhões da Tebet, via Sérgio Moro, mais 1 milhão ou 2 do Garcia em São Paulo, já chega ali no Lula. E todo esse apoio aí no Rio de Janeiro, também Brasil afora, prefeitos. E aí tem outro apoio aqui que eu achei interessante. Claro, não vai movimentar muita coisa, mas achei interessante. Ana Amélia, ex-senadora, ex-vice de Alckmin. Pois é, em 2018. E agora está votando contra o Alckmin, em 2022, que é vice do Lula. Assim como fiz no segundo turno em 2018 e no primeiro turno deste ano, meu voto será para Jair Bolsonaro. Ou seja, na verdade, ela já votou no Bolsonaro no primeiro turno. Mas continua firme aí no segundo turno. Vale lembrar que ainda tem votos do Ciro Gomes, que eu acredito, mesmo o PDT e o Ciro ali, ah, vamos de Lula mesmo. Isso vai dividir entre Lula e Bolsonaro, na minha opinião. Soraya Tronic e Felipe Dávila, juntos, somam mais de 1 milhão de votos. Eu acredito que a maioria vai ser para Bolsonaro. 1 milhão de votos é importante no segundo turno. E aí a gente entra na questão de brancos e nulos. Olha, isso foi no canal do Nando Moura. Ele fez um vídeo dizendo que não manche sua mão de sangue votando nesse fascínora Bolsonaro. Aqui é a história, nem Lula nem Bolsonaro. Tipo assim, vai anular o voto. Vai cagar para o segundo turno. Ou seja, ele não está nem aí. Mas os próprios inscritos dele... Veja só a reação dos inscritos do Nando Moura. Vou colocar aqui para você na tela. Eu fui domingo para a urna e não votei em nenhum dos dois bandidos. Porém, quando vi as apurações à noite, me dei conta do quanto eu jamais quero ver o país nas mãos da esquerda. Então, dia 30, votarei em Bolsonaro, mesmo não gostando disso. Apenas como oposição ao PT. É o que eu disse no início do vídeo. Uma hora a consciência pesa. A sombra do petismo vem. Pois é, ainda há tempo. Você que anulou o voto, pense bem. E tem mais. São vários comentários. Você pode entrar lá no canal do Nando Moura. Estou mostrando aqui só alguns para o vídeo não ficar extenso. Votei nulo, mas ver o Lula à frente deu um embrulho monstro. Infelizmente, votar no Bolsonaro acaba sendo uma obrigação, velho. Tem mais aí. Um tal de Diego. Nesse segundo turno, temos que encarar a realidade. Lula no poder é infinitas vezes pior que Bolsonaro. Nando Moura mantém seu posicionamento. Mas se ele quiser, sai do país. Ainda hoje. Ele pode. Nós não. Tem mais. O meu maior medo se concretizando. Nada de terceira via. E agora eu estou quase obrigado a votar no Bolsonaro. Não tem jeito. Segundo o Turo, não é 22. E sinceramente, espero que você, Nando, faça a sua parte. Porque eu não tenho dinheiro para sair do país como você. Mais um aí. O que temos para hoje é Bolsonaro. Não quero comunistas governando o país. Estamos vendo mensagens dos inscritos do Nando Moura. Que foram incentivados a anular o voto. Anularam. Mas viram a besteira que cometeram. Uma hora a consciência pesa. E eles têm toda a razão. Nando Moura, se acontecer algum desastre no Brasil com o Lula no poder, ele mete o pé e ainda se beneficia com isso. Não é mesmo? O eleitor, o inscrito, não. Então vamos lá. É hora da gente juntar números. Cada apoio é importante. Eu não estou falando que Bolsonaro está recebendo apoio dos melhores, não. Mas ele está recebendo apoio de quem tem força política, de quem tem voto, de quem pode fazer eleitor para Bolsonaro nessa altura do campeonato. Porque Lula, meu irmão, voltando ao poder, é o que eu expliquei no vídeo de ontem. E aí uma ditadura sim poderá. Tudo indica que acontecerá no Brasil uma ditadura severa nas mãos do Lula. Vale lembrar que Lula está sendo apoiado pelos piores de fato. Inclusive sendo parabenizado até por ditadores. Olha aí, ditadura da Nicarágua, Daniel Ortega, parabeniza Lula pela votação no primeiro turno. Então é isso, gente. Cada um tem um apoio que merece. E eu disse no início, que o Lula só vai ganhar se acontecer algo bem polêmico. O Lula só vai ganhar se acontecer aquela coisinha estranha. Aquela tal anormalidade no TSE. O Lula só vai ganhar, na minha opinião, se o Nordeste triplicar o tempo de atraso. Deixar o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, revelar os números 100% das sessões. E começar a divulgar a partida aí. Para ver o que pode mexer. Isso na minha opinião. Eu nem sei se isso acontece, mas eu desconfio. Eu tenho o direito de desconfiar. Ou então, se você que ficou uma hora na fila, ficar duas horas no segundo turno. Você que ficou duas, ficar quatro horas. Você que ficou quatro horas na fila, vai ficar oito horas na fila. Não sei, porque eu achei isso tudo muito estranho. Muito estranho mesmo. E também choveu vídeos na internet de pessoas que foram votar. Chegaram lá. O mesário disse, já tem voto seu confirmado aqui. Já votaram. E as pessoas boladas. Calma aí. Eu não votei. Votaram por mim? Muitos vídeos. Muitos. Tá bom? Eu fico preocupado com essas coisas. Mas, segundo o Moraes, não se pode contestar o resultado da eleição. É igual a analogia que ele fez com o Corinthians, que ele contesta lá um gol, uma bola, que foi pra fora, bateu na trave e foi pra fora. Ele mostra aí um fato. Mas, o juiz resolveu dar gol, pra um gol que não foi realizado, não foi feito. E é assim que o Moraes vai tratar quem contestar a eleição. Bola fora? Mas eu dei bola dentro, porque eu que decido, eu que sou juiz, sou dono disso aqui. Gente, isso é um absurdo de declaração. Mas vamos confiar. Vamos lá. Dia 22, perdão. Dia 30 de outubro, segundo turno, é 22 Bolsonaro presidente. Forte abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson. Comunismo aqui não. Vamos nessa.